Todo mundo que fala comigo, estou me sentindo culpado, é porque, na verdade, queria uma máquina do tempo para evitar ter falhado. Porque não tem condições de lidar com a merda que fez. E então, para proteger o seu ego frágil, seria melhor voltar no tempo e não ter falhado. Assuma suas falhas, para com isso, para de ser um troféu florzinha, para de se achar que é superior aos outros, que você não tem falha e que poderia esconder as suas. Não, você tem falha como todo mundo, assuma elas. E vida que segue. Então, tem coisas na minha vida que não acontecem como eu gostaria. Ponto final. Repita esse mantra. Tem coisas na minha vida que acontecem como eu não gostaria. E tem coisas que não acontecem como eu gostaria. É a vida. É assim. Aí você tira a superioridade moral, porque agora você não está tentando dizer como o mundo funciona. Você está entendendo como o mundo funciona. Às vezes, coisas acontecem que eu não gostaria que acontecesse. E tem coisas que eu não gostaria que acontecessem. Que acontecem. É isso. Eu consigo lidar com isso? Consigo. Então, ó, meu ego está equilibrado. Eu não preciso defender porque ele não está frágil. Eu estou entendendo a vida e estou lidando com ela. Isso é um ego forte. Agora, se eu me sinto culpado, precisaria voltar para desfazer erros meus, eu estou precisando defender meu ego. Isso é superioridade moral. Se as coisas da vida não podem acontecer com você, se você não pode ser humilhado, não pode ter falha, não pode fracassar, é porque você está tentando proteger o seu ego. É insegurança. Você ainda não tem um ego equilibrado, não tem entendimento sobre si mesmo e sobre a vida. No momento em que você aceitar que qualquer coisa pode acontecer com você, que você é um ser humano normal e pode lidar com falhas na sua vida, você vai ter menos sofrimento. É isso que eu espero. A pessoa fala assim, ah, Werner, eu me sinto culpado por alguma coisa. Mentira. Mentira. Isso é só tentando dar essa apaziguada no ego. Por quê? Porque uma pessoa que de fato se sente culpada por alguma coisa, ela não se sente mal. Ela não fica sofrendo. Veja. Derramei o copo com café com leite. Eu derramei. O que que acontece? Eu vou lá e limpo. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Eu derramei seu copo no sofá. Fui eu. Quer que eu faça alguma coisa? Limpo. Resolvo. Ó, isso de fato é o culpado. Ele é o culpado. Eu derramei. Eu derramei um copo de café no seu sofá. Quer que eu compre outro sofá? Quer que eu limpe seu sofá? Quer que eu faça alguma coisa? Esse é o real culpado. Se, duas semanas depois, ele chega assim, cara, me sinto muito culpado por ter derramado o sofá no seu sofá. Mentira. Ele não se sente culpado. O que ele queria, na verdade, era uma máquina do tempo pra poder voltar e não ter que lidar com a merda que fez. Anota isso mais uma vez. Se tem alguma coisa na sua vida que você se sente culpado, é mentira. Eu não acredito em você. Você não se sente culpado. O que você queria era desfazer seu erro. Pra não precisar lidar com ele. Não é? Fala comigo. Concorde comigo. Você vai concordar. O que você queria era a máquina do tempo para não ter a culpa. Então é mentira. É o contrário. Uma pessoa que diz, eu me sinto culpado, é aquela que no fundo tá dizendo, eu não quero essa culpa. Porque se a culpa fosse minha de fato, eu mato no peito. A culpa é minha. Porra, foi eu que fiz. A merda foi eu. Acabou. Resolvo. E aí? Qual que é o problema? Não. Se você está se sentindo culpado, superioridade moral. Na verdade, você tá querendo esconder a falha. Na verdade, você tá querendo evitar que falhou. Evitar que tenha falhado. Você quer voltar no tempo para continuar com a imagem perfeita de alguém que não falha. Tá querendo proteger o ego frágil. Não faça isso. Você não precisa fazer isso. Se tem alguma coisa da qual você é culpado, porra, suma, comer e resolva. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?